E aí pessoal, boa noite, mais um episódio de Guia de Delivery, fiquei meio afastado essas duas semanas, quase três, por causa de coisas do trabalho, coisas pessoais, mas tá tudo bem. Hoje, como eu sabia que... eu li todos os feedbacks e comentários, claramente, vocês me falaram, poxa, gostei do formato novo, gostei de comparar, vocês deram algumas ideias, eu quase pedi o Frank & Charles e o Pão com Carne, mas como o meu último review já tinha sido uma comparação de hambúrguer, que foi o Pérez e o Búlgar, eu não queria fazer outra, mesmo sendo propostas diferentes, né, o Frank & Charles e o Pão com Carne seriam hambúrgueres mais altos, com a carne dentro da poupede ao ponto, diferente dos Smash. Mas, eu ouvi também outro pedido de vocês, que foi o de Choripã, eu ia pedir o Choripã clássico do Underdog e comparar com uma casa de Choripã, que só faz Choripãs, que eu acho que é Choripanes e alguma outra coisa o nome, mas hoje o Underdog não tá com o Choripã tradicional deles, eles estavam só com o Choripã de Cordeiro e o de Morcigia, então eu pensei bastante e eu pedi de Cachorro Quente. É, Cachorro Quente, nós do Brasil, né, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem muito costume de fazer em casa, quem não cresceu comendo Cachorro Quente em casa, mas ultimamente, mesmo pelo preço, né, é barato o Cachorro Quente fazer em casa, mas quem nunca comeu na rua o Dogão, quem nunca comeu no Black Dog nos anos 90, 2000, bom, mas o Hot Dog mudou um pouco de cenário ultimamente e eu pedi duas casas bem famosas, primeiro eu pedi o Hot Pork, do Jefferson Rueda, pra quem não sabe, ele é o dono barra chefe do Casa do Porco, que é um dos maiores restaurantes da América Latina, talvez o principal do Brasil, é um dos principais da América Latina, tá entre os 50 melhores do mundo, eu não tive a oportunidade de ir lá ainda devido às filas enormes, eu tenho um pouco de preguiça desse negócio em São Paulo, de todo mundo se submeter a ficar 3 horas e meia numa fila, mas eu quero muito ir, nunca ouvi uma pessoa falar mal da Casa do Porco. Eles têm a sorveteria e tem o Hot Pork, que é de Cachorro Quente, pedi, nunca experimentei, vamos ver. E o outro que eu pedi é de um lugar que eu gosto muito, que é o Zedeli, eles têm uma, simbolinho do Zedeli, eles têm uma parte da loja deles só de Cachorro Quente, foi isso que eu pedi. As propostas dos Cachorro Quentes não são exatamente as mesmas, mas a essência do Cachorro Quente a gente consegue pegar. Vamos lá. Eu pedi com 4 ou 5 minutos de diferença, porque o iFood não permite, igual o Rappi permite, fazer dois pedidos ao mesmo tempo, eu tive que fazer um e depois fazer o outro. Então deu mais ou menos uns 3, 4 minutos diferente, e acreditem ou não, eles chegaram na ordem certinha, com o tempo certinho de diferença. Então Cachorro Quente, pessoal, uma boa pedida, hein? Chega rápido. Aqui, eu pedi no Hot Pork, saiu 38 combo, com um Cachorro Quente, uma Coca-Cola com zero sódio e um Nuggets de porco, eu queria experimentar. E aqui no Zedeli eu pedi um combo também, é um combo chamado Cheese Bacon Dog, que vem com uma Coca Zero e uma Crinkle Fries. Vamos ver como veio? Ah, e o valor? 30 reais, ou seja, 1,38, 8,30, bem parecido. Vamos começar pelo Hot Pork, que chegou antes. O refrigerante, que é orgânico, ó, dessa, ó, orgânico Brasil, segundo ele, zero sódio, se realmente for gostoso, vai mudar minha vida, porque eu gosto de uma Coca-Cola. Veio aqui, eu preciso ver quais são esses ingredientes, mas eu acho que esse aqui é o molho deles, o ketchup é base de maçã. Deve estar aqui dentro o Cachorro Quente. E aqui deve estar os Nuggets de porco. Vem com um adesivinho da cara do Jefferson. Acho legal isso, já que ele é a cara do restaurante. Vamos abrir? Onde que abre isso daqui? Meu Deus, gente. Onde que abre? Ah, por aqui. Olha só que legal. O cachorro que vem assim. Vocês vão ver melhor do que eu. Que beleza, hein? Ele vem tão bonito quanto eles mostram no Instagram. Tô impressionado. Eu vou trocar a câmera de lado depois pra vocês verem melhor. Mas olha isso. Demais, lindo, nossa. E agora os Nuggets de porco. Eu vou experimentar um já. Quentinho. Primeira mordida eu fico um pedacinho preso no meu dente. Pronto. Quentinho, gostoso, sequinho. Falta um pouco de sabor. Não é aquele negócio que explode de sabor, sabe? Por exemplo, minha mãe faz um croquete mais gostoso. Vamos... É, daqui o ketchup é base de maçã. Bom, hein? Bem bom. Vamos pro Zedeli. No combo vem uma Coca Zero. Eu gosto dessas Coca-Colas menores de 120. Ajuda a gente a tomar menos refrigerante. E vamos pra cá. Uma proposta diferente do Zedeli, que eles têm as fritas clássicas com... Entrou um cisco no meu olho. É, mas ele tem as fritas clássicas com alho e alecrim. E eles foram mais pro lado de Crinkle Fries, né? Que são essas fritas com as ondinhas. Vamos ver. Hum! Um pouco... Não tá murcha, mas tá molenga. Uma esquentadinha aí vai ajudar. Vai ajudar. E agora vamos ao que importa. Cachorro quente. Olha que legal. Eles perguntam se você quer que mande ketchup e mostarda. Eu pedi pra saber como vinha, mas vem sachezinho da Heinz. Nem sei porque eles perguntam. Acho... Enfim. Se é pra economizar, tudo bem. Olha a caixinha. Outra coisa, né, pessoal? Eu pedi ketchup e mostarda. Veio quatro ketchup e vamos mostrar. Não dá pra entender qual que é o raciocínio. Olha que legal a caixinha do Zedeli. Zedogs. Muito legal. Adorei a identidade visual. Vamos abrir ele aqui igual eu abri pra vocês. É um cachorro quente Menos bonito. Olha que legal. Tô falando muito legal, né? Mas... Vícios de linguagem é assim. Vou pegar ele aqui. Eu pedi com pouco queijo. Porque eu não... Eu não gosto muito de cachorro quente com queijo. E eles colocaram só um pouquinho de queijo mesmo. Parabéns, pessoal do Zedeli. Ouvi o cliente. Pouquíssimos lugares conseguem fazer isso. Agora eu vou virar a câmera. Vou mostrar pra vocês tudo de perto. E... E vamos lá. Bom, pessoal. Vamos lá. Me ajeitando na cadeira aqui. Vamos então experimentar primeiro... Deixa eu mostrar pra vocês então. Essas são as crinkle fries do Zedeli. Acho que faltou um acompanhamento. Tipo uma maionese. É... São parecidas... Opa, caiu. São parecidas com a do bulger. É... Podiam estar mais crocantes. Mais quentinhas. Faltou um sal. Então aqui é um ponto pra melhorar realmente. Esse é o nuggets de porco do Hot Pork. Uma delícia. É... Falta um pouquinho de sabor, mas tudo nele funciona. O ketchup é a base de maçã dele, de experimentar. De novo. Olha só. Vou deixar aqui. E vamos pra o que interessa? Olha só. Primeiro, o que chegou antes. Do Hot Pork. É mostarda. É maionese da casa com a base de limão, se eu não me engano. Minha mão tá meio suja, mas eu não vou conseguir limpar direito agora. Minha mão tá suja do... Desse nuggets de porco. É... Esse roxinho que vocês estão vendo aqui é o relish de... De cebola roxa. Vamos experimentar? Vamos lá. Bom, hein? Salsicha um pouco fria. Pão é maravilhoso. Cachorro quente equilibrado. Se é que existe isso. Poder chamar um cachorro quente equilibrado. Quantidade de molhos perfeita. Sabor da salsicha ótima. Pão bom. Animal. Vamos experimentar o do Zedeli agora. Olha, é um cachorro quente mais... Brutão de sabor. Vamos lá. Tem bacon. Tem um pouco de relish de pepino também, de cebola. Mas bem pouco. Podia ter mais. Bacon gostoso. Equilibrado. Tinha tudo pra ser um cachorro quente meio pesado por causa do bacon. Mas ele funciona. Vou virar a câmera pra vocês pra mostrar de novo. E aí, pessoal? Vamos lá de novo. Vou mostrar pra vocês aqui. Os cachorros quentes. Uma delícia esse daqui do... Eu não sei qual que eu prefiro. São diferentes. Os dois são gostosos. O do Hot Pork do Jefferson Rueda... Eu falei Jefferson certinho, né? Desde o começo. Não lembro agora. Parece uma obra-prima, assim. Tudo funciona. Ele é bonito. Ele é bonito. Ele é gostoso. É equilibrado nos sabores. Mas a salsicha chegou um pouquinho fria, além da conta. Bom demais, pessoal. Bom demais. Não dá pra falar que nada tá errado. Além do... Tá um pouco fria. Ou seja, na hora não deve ser animal. E agora o do Zedeli. É um cachorro quente mais bruto. Bacon, queijo. Tem um relish aqui de pepino de cebola branca. Ele é bem... Bem... Como é que se diz? Podia ser mais presente. Ele é pequeno. Vamos lá. Já sei o que o Hot Pork ganha. Ele é um cachorro quente mais suculento. Ele é mais molhadinho. Esse daqui ele fica um pouco seco. Talvez falte maionese. Talvez falte algum molhinho. Talvez tenha sido o queijo que eu pedi a menos, mas eu acho que não justifica. Vou dar mais uma mordida nesse. Vamos ver se eu chego em mais. Porque aqui no meio parece que tem uma parte mais molhadinha. Mas mesmo assim, vamos lá. Realmente o Hot Pork é melhor. O do Zedeli é gostoso, mas é um cachorro quente que precisa ser trabalhado ainda. Falta um sabor a mais. Os nuggets de porco do Hot Pork são ok. São gostosos, sequinhos, funcionam, mas falta um pouco de sabor. E a batata do Zedeli fica muito atrás da batata do Zedeli hambúrguer mesmo, lanchonete. Os Zedeli dogs aqui, essa batata crinkles, não achei que fez muito sentido. Vamos só experimentar agora essa Coca-Cola que chama, sei lá como é que fala, Wee Wee. Wee Wee, que é orgânica, 100%... Deixa eu limpar aqui a boquinha dela. 100% sem sódio, né? 100% orgânica. Vamos ver o sabor. Bom, bom, não tem sabor de Coca-Cola. Nem de Pepsi. Tem sabor de Guaraná. É um refrigerante de cola com sabor de Guaraná. Mas é isso, pessoal. O vencedor da noite com certeza é o Hot Pork. Eu vou comer com calma agora, os dois. Obrigado, me fala o que vocês acharam. Curte, compartilha, se inscreve, manda para os seus amigos. E por favor, escreve o que vocês querem da próxima comparação, a Guerra dos Delíveres aí. E lembrando, chegando em mil inscritos eu vou investir em tudo. Em duas câmeras, no figurino não. Vou investir no cenário, vou investir no lapela aqui para chegar melhor o som em vocês. Até a próxima e falou.